Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 24 de fevereiro. O presidente Michel Temer confirmou o nome de Osmar Serralho para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O repórter João Pedro Neto traz as informações ao vivo pra gente, direto do Palácio Planalto. Oi, João Pedro, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você também, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Michel Temer indicou o nome do deputado federal Osmar Serralho para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele vai substituir a Alexandre de Moraes, que foi indicado no começo deste mês para o Supremo Tribunal Federal para a vaga de Teori Zavascki, que morreu em janeiro deste ano em um acidente aéreo no estado do Rio de Janeiro. Osmar Serralho tem 68 anos, já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, está atualmente em seu quinto mandato como deputado federal. Ele também foi relator da CPI dos Correios, que investigou o mensalão. O anúncio do nome de Serralho foi feito ontem pelo porta-voz da Presidência da República. Vamos ver como foi. Jurista e congressista com larga trajetória parlamentar na Câmara dos Deputados, o deputado Osmar Serralho traz sua ampla experiência profissional e política para o trabalho de levar adiante a agenda de atribuições sob sua responsabilidade. ao desejar-lhe êxito em sua missão, o presidente Michel Temer expressa, desde já, sua plena confiança na capacidade do ministro Serralho para conduzir os trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os esforços para equilibrar as contas públicas refletiram no resultado de janeiro do governo central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, do Banco Central e da Previdência Social. O saldo foi o melhor para o mês nos últimos quatro anos. Depois de dois meses negativas, as contas do governo voltaram a registrar saldo positivo. Em janeiro, a arrecadação superou as despesas em quase R$ 19 bilhões. Sem descontar a inflação, o resultado foi cerca de 28% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado, quando as contas apresentaram um superávit de quase R$ 15 bilhões. As contas do governo central são o resultado da arrecadação e dos gastos de três áreas. Tesouro Nacional, do Banco Central e da Previdência Social. O setor previdenciário segue como vilão das contas do governo. Enquanto que o Tesouro Nacional e o Banco Central arrecadaram R$ 32 bilhões a mais do que gastaram, a Previdência apresentou saldo negativo de mais de R$ 13 bilhões. Este foi o melhor resultado para o mês de janeiro dos últimos quatro anos. Segundo o governo, o saldo positivo foi possível com o processo de reorganização das contas públicas e de uma menor pressão fiscal. Pagamos R$ 12 bilhões a menos de restos a pagar em janeiro e tivemos aí como consequência uma redução de despesas discricionárias, algumas obrigatórias também e, em particular, o PAC também quer dizer o que houve com essa redução da despesa financeira do PAC e também está relacionado com o pagamento de restos a pagar. A redução nas despesas do mês passado em comparação com o mesmo período de 2016 foi de quase R$ 9 bilhões e meio de reais. Janeiro também teve fatores atípicos que aumentaram a arrecadação, como o maior recolhimento de imposto de renda e também a entrada de mais de R$ 5 bilhões em royalties do petróleo, cujo preço atingiu no começo deste ano o maior patamar em 18 meses. Esse esforço, ele sim representa aqui uma menor pressão fiscal para o ano de 2017 como um todo. Olha, e para o governo, a quarta queda seguida na taxa básica de juros da Selic deve ajudar na retomada do crescimento do país e também na criação de empregos. Quem explica para a gente é o repórter José Luiz Filho. A quarta redução seguida dos juros básicos da economia foi comemorada por representantes do varejo. Uma boa notícia para consumidores, empresários e o governo. Para o consumidor significa um crédito mais barato, embora não de imediato, mas mais acessível a longo prazo. Para as empresas a mesma coisa, um crédito de financiamento para capital de giro e investimentos mais acessível. E para o governo uma economia de aproximadamente R$ 5 bilhões a cada ponto percentual da taxa de juros para se rolar a dívida interna que ele tem necessidade de fazer a cada ano. Com o corte de 0,75 ponto percentual, a Selic está agora em 12,25% ao ano, menor patamar desde 2015. O resultado prático de mais esse corte nos juros da Selic já apareceu. Em linha com o Banco Central, o Banco do Brasil e outras instituições financeiras decidiram reduzir os juros para o consumidor e outras linhas de crédito. Isso está dando ao trabalhador brasileiro uma condição de melhor e maior poder de compra. É um alívio do ponto de vista do orçamento. Na hora que a taxa de juros caiu, a Selic caiu 0,75%, há um alívio ainda maior quando este trabalhador, este brasileiro, vai renegociar a dívida com os bancos. A taxa agora bancária vai diminuir. Com a inflação caminhando para o centro da meta de 4,5%, as previsões são de que 2017 termine com a taxa básica de juros ainda menor, 9,25%. Para o assessor econômico da Fiesp, o caminho é esse. Há sinais de aumento de vendas, aumento das encomendas e aumento de vendas. Então, assim, a economia está retomando, mas está retomando lentamente por conta desse aperto de crédito que a gente vem passando. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.